Em Ijuí, a presidente da EMATER, Mara Saffeld, veio acompanhar de perto as obras no Parque Wanderlei Burman. Até outubro, este espaço chamado Campo Rural deve estar pronto para receber centenas de pessoas que irão visitar a ExpoFest Internacional. Fábio Pascoaloto, da EMATER Ascar, coordena os trabalhos. Agora a gente está num canteiro de obras aqui, um pouco mais de 60 dias que antecedem a feira. Então a gente está fazendo o planejamento, o trabalho de estrutura de solo, o planejamento de algumas culturas e hortaliças que vão ser implantadas aqui no nosso espaço e também a questão estrutural da casa, da construção da casa, que será da EMATER, o Nijui e da Prefeitura Municipal. Aqui nesse espaço está planejado para ter a casa institucional. A princípio vai ser feito um telhado com pé direito de 3 metros, sendo ela de 13 por 12. O projeto prevê oito espaços temáticos. Meliponicultura, paisagismo e oleiricultura são alguns deles. Pretendemos cultivar algumas hortaliças, então um espaço da horta. Fazer pequenas canteirinhas aqui, que as pessoas da rua tenham acesso até o pergolado, nós podemos atender eles. Para meliponicultura, o que vocês estão pensando nesse momento? Estamos olhando a área para colocar o estande da melhor forma possível, que tenha sombra em outubro, para que os enxames fiquem abrigados do sol. Nesse outro espaço aqui, onde teremos o espaço da meliponicultura, também queremos colocar um balanço para que o público possa vir e apreciar. Desse lado aqui, alguns bancos, para que os pais possam, então, sentar e descansar aqui na sombra enquanto os filhos aproveitam os balanços. Está animado? Muito, bastante. Dá bastante trabalho, muita dedicação, todos os colegas envolvidos. Um trabalho não só da equipe regional, nem do município de Juiz, mas que envolve toda a micro região. Então, todos os colegas estão muito animados com o planejamento da feira. Nós saímos daqui muito felizes de perceber o trabalho que vem sendo feito aqui, as parcerias que vêm sendo construídas e esse espaço maravilhoso que a Emater vai ter para receber todos os nossos produtores. Não tem como Ijuiz, a região, ficar fora de um contexto que nós temos como principal, que move a região, que é o agronegócio. E, sobretudo, na nossa região, é um pequeno produtor. Obrigado. Obrigado.